A CIDADE NO BRASIL 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 Refúgio de tantos versos, razões da minha alma ser Refúgio de tantos versos, mistério dos universos Para onde foi atirado, este desejo rogado Na minha voz a inclamou, que serás tu, meu amor Todo vestido de fado Que serás tu, meu amor Todo vestido de fado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.